Organizador Bolsa Penélope. Vamos conhecer? São 16 bolsos externos, onde você pode guardar vários acessórios, como tesouras, cortadores, tesouras menores, lápis, tudo o que você tiver e que é necessário estar sempre à mão. Além de um espaço interno amplo, onde você pode guardar suas linhas, caixas de alfinetes e outros acessórios. Ele é muito prático, porque você pode carregar fechadinho pela alça, além de ser lindo para você passear, levar para sua aula, ele também pode ficar sobre a bancada, enfeitando seu ateliê. Agora, vamos fazer essa aula? Tenho certeza que você vai gostar.